Galo, 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 decisão boa é assim, com casa cheia e show na arquibancada. Mas na hora que a bola rola, o clima é de tensão e expectativa a cada lance. A massa pediu o galo pra cima. E Otero atendeu. Olha a sequência do venezuelano. Uma pancada atrás da outra. Elias, Vinícius e Ricardo Oliveira também chegaram perto do gol. E quando precisou, Clayton estava lá. Qualquer empate daria classificação ao Atlético, mas o time não fez conta da vantagem e trabalhou para matar o jogo. Afinal, para a festa ficar completa, tem que ter gol. Jair foi derrubado dentro da área. E quando é pênalti, pode chamar o Fábio Santos. Primeiramente, é muito treino, treino bastante. Não é fácil bater o penalti num goleiro da qualidade do gatito. Mas é bacana essa confiança que o torcedor passa, todo mundo dentro do elenco. O mais importante foi no momento do jogo, que nós precisávamos daquele gol. Deu uma tranquilidade maior. Enfim, feliz pelo gol, feliz pela classificação. Tomara que a gente possa continuar assim. E para explodir a massa, mais um golaço do Vina. Com direito a dancinha, sua marca registrada. Fico muito feliz, mas queria também dedicar a força do grupo, os meus companheiros que também, assim como eu, estão todo dia lá, batalhando forte para quando chegar dentro do campo, no jogo, dar o melhor. Com a vitória por 2 a 0, Galo avança para as quartas de final da Sul-Americana e enfrenta o La Equidad da Colômbia. Mas antes, tem clássico contra o maior rival, domingo às 19h, aqui no Independência. A gente pega uma confiança importante do jogo de hoje, para esse jogo. A parte da torcida, como eu tinha falado, vai ser muito importante o dia domingo. E acredito que vai dar tudo certo para nós. A gente precisa preparar muito bem, a gente precisa somar pontos aqui dentro de casa. Buscamos um empate fora, só que a gente precisa ser forte para estar continuando ali no bolo, ali no G4, no mínimo. A gente sabe que tem muita competição pela frente. Essa classificação hoje nos dá uma confiança muito grande, é uma quebra de um tabu. Se eu não me engano, desde 1994, que a gente não conseguia passar do Botafogo no mata-mata. É difícil. Muita gente que trabalha aqui há muito tempo, puxa, justo o Botafogo sempre foi uma pedra no nosso caminho. E a gente conseguiu fazer bons jogos, estamos três jogos sem tomar gol. Isso nos dá muita confiança para o clássico de domingo. Mas o extracampo, pode ter certeza que ninguém traz para dentro de campo. Todo mundo quer vencer. Tchau, 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 tchau.